E aí 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 Move um pouquinho pra direita, eu não consigo ver a tela Não dá Morgana E agora para as notícias de trem Hoje as manchetes são A investigação das pancadas de vôlei A escola afirma ter deixado os métodos De ensino para sua equipe Eles negaram mais uma vez que tinham noção Dos abusos físicos Alerta do Poline para a próxima semana Um grande volume está chegando mais tarde do que no ano passado Experimente a arte em Shibuya A exibição de Madarama abrirá na próxima semana As pessoas estão realmente falando do incidente do Kamushida Ninguém nesse veículo Sabe que fomos nós que fizemos isso Sim, sim Ah sim Suas provas estão começando na quarta-feira Não me digam que se esqueceram Enfim, hoje iremos falar sobre a história de Cortar bambu Para alguns essa é a teoria mais antiga do Japão Por alguma razão É a ciência fictícia mais antiga da história do mundo Mas se você me perguntar Eu diria que é a história mais antiga de uma terrível mulher no Japão Digo A princesa Kaguya dava ordens E pedia presentes lindos para seus pretendentes E então fugia Alguns homens perdiam suas fortunas Outros eram humilhados Alguns até se machucavam E ficavam cegos Mulheres como a princesa Kaguya Aparecem em várias histórias no mundo Para ser sincero Agora Turner Oh shit O que você quer comigo? Você sabe como as pessoas costumam chamar as mulheres Que atraem os homens com seu charme E os levam à desgraça Hum Uh Elisabeth Isso é uma referência direta Elisabeth Persona 3 Uuuu Eu amo esse jogo Tá legal Não Elisabeth Mas Eu queria muito Marcar Elisabeth E Trixie é bom Não é Trixie Nós somos Trixie Femme Fatale Eu acho que é essa a pronúncia Só pode ser essa por eliminação Está correto A resposta é Femme Fatale A tradução literal é Mulher Fatal Alguns exemplos Disso são Morgan Le Fay De Arthurian Legend E Queen Salomon Da Bíblia Sem mencionar Da Selvagem sedutora dança Da ópera Carmen Wow Ele acertou essa? Talvez Eu devesse pedir umas anotações do seu caderno Wow Você deve ser muito esperto Para conseguir acertar uma dessas Ah Foi só Eliminação Pfff Nada demais Mas eu aceito Eles são no nível 1 de Knowledge Quase light Eu sinto que estamos perto de ir upar para o nível 2 Apenas deixe-me avisar que as provas não serão tão fáceis do jeito que você possa estudar em uma noite passar Leve o tempo que for e entenda o material, ok? Hum Hum Você ouviu ela Deve ser difícil ser um estudante Bem Você não tem nada a perder estudando Então dê tudo de si Preciso ouvir o Morgana, galera Motivação Música 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 Não tem estes postos não é bem Todos estão ficando com seus pais ou com seus filhos Música Não há nem um cinto de um cinto sobre um novo palácio Não podemos conseguir tudo online A encontrar uma posta com um nome e um location é um grande Eu acho que temos que encontrar um de nós mesmos, então. Você é sério dizer que procuramos procurar um objetivo que até a polícia se abençou? Sim, você está certo. Devemos apenas se mantém até que as exames se fecham, né? Podemos esperar e ver um pouco mais tempo, então preocupa-se de se sair de fora, se isso acontece. Oh! Este lugar está sem limites, você sabe. Nós vamos sair daqui depois de conversarmos. De qualquer forma, o que a senhora o presidente quer com nós? A desigualdade, a garota de rumor e o estudante do transferência. Interessante combinação. Great forma de começar uma conversa. Por favor, parece que você conhece o Sr. Kamoshita bastante bem. Sim, você sabe, ele está aqui apenas um mês ou so. Eu ouviu que o Sr. Kamoshita usou um time de voleibol para transmitir os detalhes do seu passado. Você não o odeia? O Sr. Kamoshita, eu quero dizer. O que é isso? O que é isso? O meu amigo aqui é um homem bem-estar. Eu não quero desculpar. Muitos estudantes foram desculpados por o que aconteceu com o Sr. Kamoshita. Os rumores sobre aquele aniversário de carta de carta-esquidão não vão embora. O Sr. Kamoshita, eu não esperava que alguém como você gostaria dessa coisa de carta-esquidão, Nijima-senpai. Eu não sei se fosse carta-esquidão. De qualquer forma, estamos aqui. Nós não podemos deixar se você continuar falando com a gente. Ou seja, tentando entender a minha posição. Estou tentando lidar com esse palco-esquidão. Palco-esquidão? Ah, sim, por favor. Foi decidido que esse lugar vai ser fechado por causa do incidente. Eu ouvi que algumas pessoas estão chegando aqui sem permissão, depois de tudo. Eu me desculpe de te interromperar. O que foi isso? Ela está nos acompanhando. Essa garota parece mais firme. Nós devemos ser cuidadosos dela. Ela me desculpe de me desculpe. Ela me desculpe de me desculpe. Isso me lembra. Estudia muito. Especialmente você, Ryuji. Tem que haverá desculpas que precisam ser resolvidos com os cérebros. Lembre-se que tudo o que você faz em suas vidas diárias tem um impacto em suas habilidades. É verdade. Estudiar não será tão ruim se nós apenas pensamos de ajudar a nos preparar para ser fãs de fãs de fãs. Eu acho que você tem um ponto. Mas, cara, é tão mal. Eu estava todo esticado por ajudar as pessoas, não por estudar. Bem, eu tenho algum lugar interessante para mostrar para você antes. E aí, eu tenho um site de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Veja um posto com um nome completo. Eu já disse, não há informação sobre os Big Shots, não você lembra? Mas, cara, as pessoas vão colocar o nome real de alguém aqui. Isso é um fãs de fã. Você não vai ouvir o que eu digo. Não, espera. Não há nome nesta. Alguém está me desculpe de me em chatas de fãs de fãs de fãs de fãs. Esse é um nome. O nome é Natsuhiko Nakanohara. O nome é Natsuhiko Nakanohara. Dizem que ele é um pedaço em fãs de fãs. Um trabalhador de governo está atacando alguém? Isso deve ser um objetivo de fãs de fãs. Ok, agora vamos preparar o metanav. Nós vamos apenas pôr direto em um palácio? É bom para mim. Ei! O que aconteceu com toda aquela conversa de decisão unânimo? O que você acha que devemos fazer? Isso é o que eu estou falando! Ok, então. Vamos lá! Nós precisamos um nome e um lugar, certo? Então o nome é... Na verdade, nós não precisamos de um lugar nesta vez. Apenas entrar exatamente o que eu digo. A palavra clave é... Mementos. O que você está tentando pegar? Apenas escutem-me. Isso deveria funcionar. Eu acho. Ah, jeez. Isso de novo? Ah, Mementos, foi isso? Candidato encontrado. Nós temos um golpe? Só como eu pensava. Apenas escutem-me. Apenas escutem-me. Isso parece que eu estou caminhando no ar. Isso é aquele palácio de Nakanohara? Isso é meio certo, mas meio errado. Isso é um tipo de palácio, mas é diferente do que os normais. Vamos, vamos lá. As escutas aqui estão morrendo no ar. Eu não entendo muito porquê. Talvez porque eles estão se aproximando de algo. No ar? Como vamos lá? Como? Você usa isso todos os dias na sua caminho para a escola? Segui-me! Uh, espera aí, cat! O que é isso? Espera, as nossas roupas mudaram? As escutas não estão aqui? Desde o momento em que nós entramos. Você deveria nos dizer! Nós ainda estamos segredos aqui. Eu venho para investigar algumas vezes. As escutas nunca chegam para este palácio. Mas é uma história diferente de uma vez que você vai lá. Este lugar está simplesmente teando com eles. Mais importante, o que é esse Mementos? É hora de começar a explicar. O que é isso? O Mementos é... A palácio de todos. O que quer dizer, todos? Uma palestra tão grande como o castelo anterior só se forma quando a pessoa deseja é extremamente distorcionada. Então, em vez de muitas palestras individuales, o público general tem um grande palestra gigante. É onde estamos agora. Mementos. Agora que você menciona isso, este lugar parece um pouco diferente de Kamoshida's palestra. Quando você diz compartilhada, você quer dizer que eles são todos juntas, mesmo que eles são apenas estrangeiros? Pensar disso como o coletivo inconsciente. Não, não importa. Você não entende isso. Então, o que você está dizendo é... Usando este lugar, podemos até mudar o coração de pessoas que não têm um palestra? Sim. Os passos para fazer isso são um pouco diferente. Mas este lugar parece muito grande. Vamos poderámos se aproximar apenas por caminando? Parece que o tempo finalmente chegou. Morgana, transforme! Venha agora, Panther. As senhoras primeiro. Um carro? Não, de forma. Isso vem da forma que a cognição materializa no Metaverse. Plus, um pouco de treinamento extra. Não é assim como vocês transformam. Você se transforma em um carro totalmente diferente do que as nossas roupas mudanças. Por algum motivo, os gatos se transformam em busses é uma cognição extremamente ampla entre o público geral. Por que um bus, mas? Não tem ideia. Espera. Por que você não faz isso em casa? Eu poderia ter, se eu pudesse. Mas o templo foi fechado. Mas o templo foi fechado. Há muitas caminhadas. E não tem jeito que isso fits em cima de um chandelier. Ei, Skull! Ladies primeiro! Ei, não, 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 não. Isso é perigoso! Panthora, por favor, seja gentil. Pronto. Vamos lá. Por que vocês estão só sentindo lá? Eu sou uma carro, lembra? Não vou para para ir sem alguém que alguém me conduça. Você não consegue me condução. Você sabe como eu condução? Um, segurança primeiro, ok? Você melhor não se machucar meu lindo rosto, você ouve? Ok, então, vamos deixar o carro para você. Agora comece o motor. Você não pode dirigir se não está correndo. Ah, jeez, o que um dor. Onde está a chão? Por que você precisaria de chão? Tem uma chão, lá embaixo da direção. Isso é frio. Lá, lá. Oh, lá. Isso parece muito bom. Ah, isso é Brenna aqui? Oh, o que uma carinha de malha. Não desestimem o meu motor de meia. Estamos indo full throttle. É hora de voar! Cara, esse lugar parece muito com um palace. É, eu acho que seria estranho dirigir nessas linhas no mundo real. Enfim, NakanoKara está em algum lugar por aqui, certo? Mais precisamente, em algum lugar da sua própria criação. Não se preocupe, não é do tamanho de um palace. Nosso próximo destino é encontrar essa entrada. E como essa entrada se parece... Eu não faço ideia. Mas... Desejos de torcidos devem ser bem... Óbvios visualmente. Então, só vamos ficar vagando por aí. Nossa, mas que saco! Eu não sei quanto é você, Ryuji. Mas isso não é um saco! Oh, shit! Já tem um Sharon aqui! Ok, vamos atropelá-la. Nós acabamos de atropelar uma Sharon com o Morgana de Van. Ok, são três slimes. Eu vou colocar o... Nosso querido amigo Arsene para ele upar. Eu acho que não tem problema de mantermos ele equipado. Ele não vai dar muito dano. Wait, what? Não, nem ferrando! Shit! Ufa! Por um momento a gente... Eu achei que o coração dela fosse o meu coração. E quando eles deram self-destruction... Eu achei que era o nosso fim. Quase me arrependi de ter equipado o Arsene. Eu achei que esse movimento alguma vez. Ok. Vamos só nos curar agora e esperar encontrarmos outra Sharon. Dessa vez, alguma que possamos matar antes dela der self-destruction. Ok, estamos curando bastante itens. O que é legal aqui... Uh, aqui tem uma Sharon. Legal, vamos atropelá-la! Certo, são dois slimes dessa vez. Será que eles tem fraqueza, Garu? Eu posso tentar. Uh, eles tem! Ótimo! Maravilha! Morgana, você será a nossa chave... No momentos, até agora. Eu vou tentar conquistá-la porque eu não tenho e... Seria bom tê-la agora que nós temos mais espaço. É, vamos conversar então. Acho que todas elas falam isso. Hum, eu não poderia ver suas reais intenções porque a máscara cobre sua face. Do que você está pensando agora? Hum... Hum... Tá legal, não tenho a menor pista de qual é a personalidade dessa Sharon. Eu acho que eu só vou dizer que eu preciso de um celular novo. Eu te entendo. Você quer estar no topo da moda? É outra batalha que você não sabe a cara do inimigo. Eu admito. Estou com medo de morrer agora, de repente. Você pode rir de mim se quiser. Você teve alguma coisa que perdeu e não sabia o quão importante era até perdê-la, não é? É. Hum... Eu vou dizer que foi minha ex-namorada. Por mais que eu nunca tenha tido uma. Eu entendo como é perder um amor. Certo. Uh, eu me lembro. Isso, conseguimos. I'm down, now are time. Yes, conseguimos slime. Que legal, cara, que legal. Ah, eu amo conversar com o Shadows. Eu me sinto um psicólogo. Mas é um mind game muito legal mesmo. E aí, se tá mona. Eu tenho uma DLC. Na verdade, eu tenho duas que eles deram de graça. Com... Logos. Do... 20º? 20º aniversário de Persona. E... Oh, espera. Será que é aqui? Uou! Cara, o que eu tinha que fazer isso? Ei, esse lugar. Eu sinto algo muito forte na frente. Você está pronto, Joker? Eu estou mais do que pronto. Vamos nessa. Ei, tem alguma coisa ali. Parece ser a Shara do Nakano Hara. Deixa eu ver. É um atendente do governo que se tornou um Stalker. Certo? Eu não sei o quão mal ele fez. Mas nós temos que fazer alguma coisa se ele está acomodando as pessoas. Certo. Vamos lá falar com ele. Quem é você? Você é aquele Stalker? Você não está perdendo para considerar como seu ex se sente? Ela é minha propriedade. Eu posso fazer o que eu quero com ela. Não é como ela não me tratava como uma coisa jogada. O que é ruim com eu fazendo o mesmo? Você não pode tratá-se como uma coisa só porque eles fizeram isso para você. O que é um monte de mal. Nós vamos mudar os coraçãoes de todos os bastidores como você. O que é você? Há milhões de pessoas muito pior do que eu. O que é o Anorame? Ele roubeu tudo de mim. Mas você está deixando ele fora da corda? Anorame? O que é esse cara que está acontecendo? Precisa. Aqui ele vem. Eu finalmente tenho o que é legitimamente meu. E não vou deixar com que vocês tomem isso de mim. Olha. Neste mundo o vencedor leva tudo. Então venha lutar comigo e irei mostrar o que eu estou dizendo. Tá legal. Ele vai usar o Taro Kaja. Então o ataque dele aumentou. Eu não quero arriscar isso de jeito nenhum. Eu não faço a menor ideia de quanto é o dano dessa Shadow. Então eu só vou manter todos nós em defesa. Porém, quanto a mim, eu tenho uma peculiaridade. Não se preocupe, eu não vou usar o Tanaros. Eu vou usar o irmãozinho dele, o Baryon. Assim, eu terei defesa a propriedade do próximo ataque dele. Que é o Rampage. E eu espero aguentar isso. Droga. Nem na defesa, a Fainter não aguentou. E o Monarch quase morreu. Por sorte, nós estávamos equipados com o Baryon. Eu sabia que estarei equipados com o mesmo Persona. Da mesma propriedade, me daria resistência. Esse é um básico de Persona. Eu deveria aumentar o meu ataque, mas... Nessa batalha, eu tenho uma certeza. O Baryon é contra raio. Então agora nós vamos dar o Wic. Break Formation agora. Então vamos poder dar o Tarokaja no Joker. Essa é a melhor estratégia que eu consegui pensar no momento. Acredito que seja a melhor mesmo. E agora... Você é meu. Vamos diminuir um pouco da precisão dele. Isso deve ajudar nos próximos ataques que ele tentar fazer. Vamos ver isso agora. Exatamente, ele errou. Ótimo, boa Mona. Muita coisa! Põe ao terra! Põe ao lado! Apanha no Jogo! Ele vai conseguir que seja o único teste do��! Eu espero que isso dê bastante dano! Por que essa coisa vai ser o único teste do jogo. Não precisa evitar. Vem ver que seria o jogo da primeira. vezes nós como somos a fonte de pessoas de várias propriedades nós temos a maioria dos bancos de bancos enquanto hoje é isso não deu do que esperava ele vai ter usado z na verdade um péssimo movimento da minha parte eu vou tentar usar o snap vamos ver quantos anos ou ok se deu muito dano talvez eu matei ele e agora de outra casa eu não posso ficar vamos manter todos em modo de guarda e esperar que ele erre ou que os outros resistam que nós vamos ter certeza mais um ou essa foi perto do mona tá legal você vai ter que ficar se curando em toda a batalha mona sinto muito você não vai poder dar dano mas nós iremos contra o caso do rio de e meu deus eu esqueci de novo eu poderia ter vazio foi outro erro que eu cometi ah eu tenho que me acostumar de novo é isso certo vamos me aposentando posso dar com não muito oxi bom não eu não tenho itens de reviver agora só sou eu e o rio de certo vamos manter essa estratégia então mas dessa vez daremos o alar ataque vamos dar um fim é isso eu tentava caso comigo então daremos mais dano espero que quase ela possa diminuir a precisão dele de novo exatamente isso que eu farei se esse cara acertar um de nós pode ser o fim droga ele aumentou dando de novo eu não quero que o rio de morrer ele ele é o que nos dá o taru caja e o zio vamos derrubá-lo e ao invés de dar uma hora de saco dessa vez eu imagino que o rio de vai estar em mãos lençóis se deixarmos ele sem modo de guarda então dando uma hora de saco não vamos poder entrar a mão de guarda por favor aguenta firme rio de ok ele aguentou ainda bem legal eu acho que conseguimos vencer essa batalha sem perder o rio de certo conseguimos o hold up break formation e agora pera um pé pra você joker contra o caso do rio de acho que mais forte e o barão peça pra usar muito dano e agora vamos as a shadow it's a step forward Ok! Uou! Bada-ass! New move! What do you think? Eu estava errado. Por favor me perdoem. Aquele professor malvado me usou então me largou na rua. Por isso eu queria essa fixação por ela. Professor malvado. Será que ele está falando daquele Madarami que ele me ensinou mais cedo? É. Eu apenas não queria que mais ninguém me largasse de novo. Então algum bastardo egoísta te fez sofrer também. Ainda assim, você não deve jogar uma garota que não tem nada a ver com isso nos seus problemas. É. Agora eu sei. Eu vou dar um filme ao amor a ela. Ei. Vocês podem mudar o coração das pessoas, não podem? Nesse caso, poderiam mudar o coração do Madarami antes que ele faça mais vítimas. Mudar o coração do Madarami? Hã? Que coisa brilhante é essa? Essa é a semente do tesouro. Se tivéssemos deixado ela aí, isso com certeza teria se tornado um palace enorme. Joker? Isso daria uma ótima recompensa. Ok, pegamos um item. É um acessório. E completamos a quest do ex-namorado grudento. Ótimo nome. Então, o Nakano Hara teve uma mudança de coração, não teve? É o que parece. Mas como vamos saber se realmente deu certo? A garota que postou o nome dele online. Se ele realmente mudou, ela provavelmente vai comentar de novo. Você tem um ponto aí. De qualquer jeito, treinar contra as Sheldon aqui embaixo é incrível. Será ótimo para prepararmos para o nosso próximo alvo. E também é muito bom poder encorajar as pessoas que estão postando seus problemas online. Além de tudo isso, nós vamos poder vender todos os tesouros que conseguimos aqui por uma boa grana. Cara... Parece que as coisas estão dando muito certo para nós. Ok, nós conseguimos. Espera aí. Há mais um lugar que eu quero ir com vocês antes de sairmos. O quê? Tem mais? Não se preocupem. Não vai levar muito tempo. Bem, então... Por que não saímos dessa sala primeiro? Pode deixar... Eu irei sair. Cara... Estamos finalmente no Momentos. E é aqui que será um ótimo lugar para explorarmos, ganharmos dinheiro, grindarmos e tudo mais. Vou... fazer muitas coisas aqui. Mas no próximo episódio vocês irem conhecer um pouco mais daqui. E provavelmente... De Shiro Sai Madarami. Nosso próximo alvo. Então... Por favor ajudem com o seu like na série. Isso ajudaria muito. Comentem também... Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.